A tese foi o resultado da pesquisa do servidor técnico-administrativo Deunir Agostini, que trabalha no Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. Agora doutor em Química, Deunir desenvolveu dispositivos de análises químicas feitos com materiais de baixo custo. A inspiração inicial era simplificar os custos de algumas análises, análises laboratoriais ou até análises de farmácia. Por exemplo, um teste de gravidez, um teste de glicose para diabéticos. Então esse que era o foco principal, é tornar isso mais palpável para o público de uma forma mais simples, que pensando assim no final do projeto, ele tem em casa o dispositivo e ele mesmo fazer um teste inicial. Não substitui análise num médico, depois numa avaliação mais detalhada, mas num primeiro momento um teste preliminar fazer em casa. O primeiro protótipo custou apenas R$ 2,00 para ser desenvolvido. E a versão mais complexa, e que tem até conexão com o aplicativo de celular para apresentar resultados, custou pouco mais de R$ 150,00. Bem mais barato que os complexos equipamentos de um grande laboratório. Foi possível realizar mais de 200 detecções com o método dentro de apenas uma hora, mas o pesquisador explica que o dispositivo ainda oferece outras vantagens além do baixo custo. O projeto todo foram analisados nove compostos. Desses nove, cinco eram biomarcadores do corpo humano. E um desses cinco era justamente a glicose. E no caso aqui, a proposta era substituir essa questão de análise do sangue por um outro fluido corporal, que no caso era a lágrima. Porque tem estudos e tem correlação. Nível de glicose no sangue, nível de glicose na lágrima. Então, por que não usar a lágrima, que é menos invasivo do que o sangue? Tem uma desvantagem, ou uma limitação, melhor dizendo, de você usar a lágrima, que é a questão do volume coletado. Que é muito menor que o do sangue. Do sangue você pode tirar vários ml e levar para o equipamento. Então, outro ponto, você precisa ir de um equipamento adaptado para pequenos volumes. Que é o caso desse equipamento aqui. Você coloca uma gota da amostra aqui, ele já faz a detecção. Então, com uma gota de lágrima, você já conseguiria detectar. Tanto é que isso foi feito em dez voluntários e deu boas correlações com o sangue. O pesquisador já solicitou o registro da patente da invenção e agora procura aprimorar para tornar o produto comercializável. Então, o que o equipamento vai precisar? De sensores, que nesse caso são três grafites, conectados a um equipamento que permite fazer isso. No caso, o equipamento está aqui na parte de baixo. Ele tem duas opções. Via USB, pode ir para o computador. E aí o próprio computador alimenta o sistema. Ou uma segunda possibilidade, que é a transmissão sem fio para Bluetooth. E aí tem duas baterias 9V para eliminar a parte de alimentação elétrica. O sistema em si, ele funciona com água. Então, aqui você adiciona o líquido. Pelo fenômeno da característica do fio, o fio vai transportar esse líquido aqui para os eletrodos e depois da análise feita, ele vai jogar para o descarte. E aí já está pronto para a próxima medida.